Olha, a Polícia Ambiental fez apreensão de uma grande quantia de madeira ilegal em Ribeirão Preto. A ação foi agora pela manhã em um barracão na zona norte da cidade. O Balanço Geral esteve lá. Esse caminhão carregado com madeira foi apreendido hoje de manhã pela Polícia Ambiental durante a Operação Floresta Amiga 2. E sobre isso eu vou conversar com o Capitão Diogo. Capitão, como vocês encontraram esse caminhão? Durante o início das fiscalizações hoje, nós localizamos o caminhão de fronte a um galpão que é alvo também da operação. Nesse galpão nós tínhamos informações que detinha uma quantidade de madeira razoável dentro dele. Madeira essa é oriunda da região da Floresta Amazônica e que no local também não é um pátio madeiro. Assim, uma situação irregular. E esse caminhão veio de onde, Capitão? Da região norte, a informação que nós tivemos é que ele veio de Rondônia. E esse caminhão trouxe essa madeira para cá, mas estava com uma documentação para entregar essa madeira em outro local? Exatamente. O que nós constatamos? O caminhão para deslocar com madeira nativa tem que ter o documento de origem florestal, o DOF. E ele estaria para a cidade de Mogi das Cruzes, que seria uma madeireira lá. Porém, nós já estamos levantando as informações que no endereço do local trata-se de uma adega. Ou seja, seria uma situação de uma madeireira fantasma. Porém, confirmamos com o motorista e o responsável que estava lá no local do galpão que a madeira, na verdade, ia ser dispensada aqui mesmo em Ribeirão Preto. Ou seja, constatando aí toda a situação irregular e crime também. E o que vai ser feito a partir de agora, Capitão? Nós estamos realizando a mensuração da madeira contida aí em cima do caminhão, bem como também será mensurada toda a madeira que está no galpão, as multas serão aplicadas e os responsáveis, o caminhão será prendido e os responsáveis responderão aí pelo crime e também pela multa administrativa. Alguém pode ser preso? Com certeza. Concluído o processo, devido processo legal e sendo responsabilizado, pode sim ficar preso. Vocês apreenderam esse caminhão e apreenderam também madeira que estava nesse barracão na Vila Elisa, aqui em Ribeirão Preto? Exatamente. No caso, toda a madeira desse caminhão está sendo apreendida, bem como também o próprio caminhão, em razão de ser objeto de transporte, da irregularidade. E também na questão aí da madeira que está sendo mensurada lá, toda ela vai ser apreendida. E o que pode acontecer com esse barracão, o dono desse local? É, ele vai ser responsabilizado, ele vai ser ouvido aí pela questão da parte criminal junto à polícia civil, bem como também ele tem o direito aí de se defender referente à multa que será aplicada nele e podendo aí ser responsabilizado por ambas situações. A operação continua? Continua, nós estamos aí nesses dois dias, tanto ontem quanto hoje, realizando várias fiscalizações em nossa região aqui de Ribeirão Preto para poder coibir toda e qualquer possível situação irregular aí, principalmente aí com a questão das madeiras oriundas de situações irregulares do desmatamento na região da floresta amazônica. Obrigado pela entrevista. De Ribeirão Preto, Guilherme Campos para o Balanço Geral. Valeu, Guilhermão. Agora pela manhã você já está vendo aqui no Balanço, hein? Tchau, Guilherme Campos.